A empresa recebeu autorização da Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos e deve iniciar os testes da nova modalidade de entrega, Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. De acordo com a Administração Federal da Aviação, FAIA, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, a Amazon recebeu, nesta segunda-feira, 31, autorização para operar sua troca de drones de entrega premier no país. A aprovação dá à empresa licença para entregar pacotes com segurança e eficiência aos clientes, informou a FAO. A certificação cedida pela FAO concede a Amazon permissão para transportar pacotes em pequenos drones que voam além da linha de visão do operador. Ainda que não esteja pronta para implantar imediatamente seu serviço, a empresa disse que vai utilizar a autorização para testar ativamente as entregas aos clientes. Esta certificação é um passo importante para a Premier e indica a confiança da FAO nos procedimentos operacionais e de segurança da Amazon para um serviço autônomo de entrega de drones que um dia entregará pacotes para nossos clientes em todo o mundo, afirmou David Carbone, vice-presidente da Premier. Continuaremos a desenvolver e refinar nossa tecnologia para integrar totalmente drones de entrega no espaço aéreo e trabalhar em estreita colaboração com a FAO e outros reguladores em todo o mundo para concretizar nossa visão de entrega em 30 minutos, continuou. Ainda segundo a Amazon, os funcionários que ficaram responsáveis pelo serviço já passaram por um treinamento rigoroso e a empresa ainda apresentou evidências de que suas entregas via drones são seguras. A intenção da empresa com o Premier é entregar os pacotes mais rapidamente a seus clientes Prime. Tanto é que, desde o ano passado, a Amazon vem investindo bilhões de dólares para fazer a transição do prazo de entrega de dois para um dia. Além disso, desde 2013 a empresa testa drones de entrega para fornecer o serviço completo ao cliente em 30 minutos ou menos. Na petição de 2019 que deu origem à autorização, a Amazon havia informado que inicialmente as entregas ocorreriam em áreas com baixa densidade populacional e com pacotes que pesassem cerca de 2,25 kg ou menos. Sendo assim, também em 2019, a empresa lançou um drone elétrico próprio que é capaz de suportar esse peso com uma autonomia de até 24 km.